Orai Lá Baila Gabu Ela herida o coração Su amor notaba timbalou E dolor pa bota grande A vos só não por isso vele Dúnam e un chesmi por miho Láganos dos bulaba e lúbida Láganos dos urbanos Suerte león boicas Llorabai no resistir Llorabai no resistir Llorabai no resistir Ela é assim seu herói Mas grande Um dia lo chegava o turno Bobe essa tu voz que não poderá quitar Mas que aquilo é assim e não a lograr Muito nos lota feliz Láganos dos por lá vai inúvidar Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai inúvidar Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta Láganos dos por lá vai no suerte leuco e canta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL